A importância que tem mulheres como a Benedita aqui no Rio, como a Heloísa Erundino em São Paulo, que trazem toda essa bagagem histórica, essa competência e essa história de vida no Parlamento, na política brasileira. Então, que bom que temos Benedita e ainda teremos ela por muito tempo aí ajudando a ressignificar o Brasil, ajudando a fazer as reparações históricas que a gente precisa fazer e ajudando a trazer coisas boas para o nosso povo. O PL 3056 de 2021 proíbe o corte de energia elétrica durante o período de escassez hídrica às unidades consumidoras enquadradas na tarifa social. Isso significa que as camadas sociais mais necessitadas serão justamente as maiores beneficiadas. Este projeto de lei tem o mesmo sentido do projeto 1651. Garantir que a população mais pobre não fosse ainda mais prejudicada durante a pandemia com o corte do fornecimento de luz para as famílias que pagam a tarifa social. Eles são os mais pobres, os que vivem abaixo da linha da pobreza e não poderiam ser abandonados em momentos tão graves. A palavra Benedita é reconhecer essa parlamentar que é uma mulher de origem pobre. E sendo uma mulher de origem pobre, ela sempre pensa o pobre no orçamento e o pobre dentro das políticas e propostas que ela sempre fez. Quem já viveu o boleto da conta de luz chegando e é de família de origem pobre sabe o quão é preocupante, o quão é angustiante para uma pessoa chefe de família, um trabalhador, uma trabalhadora garantir a energia para a sua família, principalmente no período pandêmico.